Bom dia, boa tarde, boa noite galera. Eu me chamo Thomas, sou advogado em processo civil, processo de empresas, empresarial, compliance, gestão jurídica. E eu vou passar um pouquinho da minha visão do direito, minha visão jurídica, para todos aqueles que recém se formaram, ou advogados que querem exercer atividade. Primeiro que o mercado tem lugar para todos. Segundo que você não precisa esperar se formar para ganhar dinheiro. Você pode estar cursando e mesmo assim ganhar dinheiro. Esse meu canal eu vou tentar passar todos os dias uma visão para você que é estudante de direito, advogado que está meio que perdido, para que você tenha uma liberdade financeira, uma liberdade de tempo. Porque aquele que consegue controlar o próprio tempo, é dono do seu tempo, é privilegiado. Não importa a quantia de dinheiro que você ganha, mas se você consegue controlar o seu tempo, saber aquilo que você vai fazer com o seu tempo, a hora que vai acordar, a hora que vai dormir, as atividades que você vai exercer ao longo do dia, você é privilegiado. E nós como advogados, somos privilegiados, principalmente agora que nós temos todo o processo eletrônico a nosso favor. Esse processo eletrônico, ele veio para nos ajudar a angariar clientes de norte a sul, de leste a oeste. Ou seja, o Brasil inteiro nós podemos trabalhar. Eu quero passar para vocês uma visão para mostrar para a advocacia brasileira, mostrar para os alunos, para pessoas que não aprenderam na faculdade, algo que podem aprender aqui, podem aprender aqui, comigo. Coisas que eu passei, coisas que eu vivenciei, coisas que eu conquistei, passando para você. E é o que eu quero. Por quê? Porque eu vejo que a advocacia, quanto mais advogados trabalhando em prol da sociedade, ou unidos, com certeza vai melhorar o nosso judiciário. Porque a gente precisa estar lá, a gente precisa bater na porta do judiciário, a gente precisa estar sempre tentando buscar a defesa e o bem do nosso cliente. Afinal de contas, a gente trabalha para o nosso cliente, temos que deixar ele satisfeito. Então, eu não estou querendo trazer aqui muita historinha, muito blá blá blá, coisinha que tem na faculdade. Eu quero realmente mostrar para aquele que quer ser advogado. Se você quer ser advogado, eu vou te passar a realidade da advocacia. E é para isso que eu fiz o canal. Porque eu percebi essas dores quando eu era estudante, que não tinha, não tinha muito, não tinha professores que me passavam a visão do que eu aprendi no dia a dia. E é o que eu quero passar para você. Então, para você que quer começar na advocacia, a primeira coisa que você tem que ter é a carteirinha da OAB. Ah, mas eu não tenho não sei o que e tal, tal e só choradeira. Cara, a carteirinha da OAB, você vai na OAB, está no quinto, sexto semestre, tem as cadeiras que são obrigadas, você vai lá e pega. A mesma situação que você tem para pegar a carteirinha da OAB de estagiário e a mesma para pegar a OAB original. E com essa carteirinha da OAB de estagiário, você já é advogado. Ah, não, mas eu sou estagiário. Não. A mudança do advogado está aqui, ó. Se você acha que é estagiário, você está certo. Se você acha que é advogado, você também está certo. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, quando você tem a carteirinha de estagiário, você pode fazer audiência, principalmente JEC ou qualquer outra, em conjunto com advogado. Se não for JEC, você tem que fazer em conjunto com advogado. Mas o JEC é uma aula, o JEC ensina. Minha vida começou no JEC. Então, com a carteirinha de advogado, de estagiário, você pode angariar clientes e trabalhar no JEC. Trabalhe no JEC. Vai defender, vai fazer tudo. Vai estar com o teu cliente, vai estar fazendo as defesas, vai estar fazendo o trabalho, as audiências, tudo. Aprenda. Aprenda a fazer sustentação oral nas turmas recursais. Ali é um aprendizado e você tem que pegar os seus clientes. E quem são os clientes? São seus amigos, familiares. Pega causas pequenas. Trabalha. Pega gosto. Ah, mas eu acho muito difícil. Hoje em dia, eu vou passar aqui no meu canal várias técnicas de petições, formas de conseguir, formas de trabalhar, como conseguir, como trabalhar, como buscar, como estudar, como ir atrás. Na medida que eu vejo que os vídeos vocês forem curtindo, forem gostando, eu vou passar mais coisas. Eu vejo por quê? Porque eu penso o seguinte, se vocês entenderem o ritmo da advocacia quando estão na faculdade, assim que vocês se formarem, vocês não vão passar dificuldade. Muito pelo contrário, vocês vão estar apenas continuando aquilo que vocês exerceram na faculdade. Por isso que a carteirinha da advocacia, a carteirinha de estagiário é muito importante. E eu pontuo aqui justamente porque você vai estar advogando para seus amigos, para as pessoas que estão na sua volta. Claro, vou passar estratégias também de captação de cliente, mas isso é mais pra frente. Eu quero apenas passar aqui para que você abra a sua mente para ter a carteirinha de estagiário, porque a carteirinha de estagiário, ela realmente, ela é diferenciada. E ninguém vai dizer, ah, é uma carteirinha de estagiário, é uma carteirinha de advogado, porque ninguém conhece. Só quem estuda na advocacia e quem pegou a carteirinha que sabe, por conta da cor. E é isso que muda. Então, muitas vezes eu passei, fui nas varas, fazia tudo e era como se fosse advogado, porque ninguém sabia a diferença das cores. Porque tem diferenças em cores para aqueles que trabalham no conselho, aqueles que trabalham dentro da OAB, aqueles que trabalham como presidente, entendeu? Vice, eles ganham uma corzinha da carteirinha diferente. Então, geralmente o pessoal não sabe, né? Tem a básica que é vermelha, mas essa daí também passa lisa e é bonita a carteirinha. Até hoje eu devo ter ela, não sei onde eu guardei, mas devo ter. Então, essa é uma dica de milhões que eu passo para todo mundo. Primeira coisa, pegue essa carteirinha de estagiário e aí comece a advogar para seus amigos. Ali você vai dividir os meninos dos homens. Então, eu vou deixar esse vídeo por aqui, queria só passar mais ou menos uma introdução. E se você gostar, compartilhar, curtir, comente, fala, bah, eu quero saber tal coisa, eu quero entender tal coisa. Então, qual é a dificuldade no começo, essas coisas? Mandem ali, que vai ser para eu começar a fazer vídeos praticamente nesse sentido, tá? Ah, mas eu quero saber o que tu faz, como é que tu conseguiu, o que tu tem de liberdade, eu não te conheço. Então, eu vou fazer vídeos para você me conhecer. Caso queira, pode ir nas minhas redes sociais, que é o Thomas Opasquale no Instagram. TikTok, Thomas Opasquale, Top Advocacia, meu escritório de advocacia, que atua no Brasil todo. A gente tem clientes Curitiba, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil todo. A gente atua, Rio Grande do Sul, que eu sou do Rio Grande do Sul, hoje moro em Balneário Camburu, que é um lugar maravilhoso. E aí, a gente vai começar a ter uma relação melhor. Mas eu vou deixar aqui esse vídeo e pergunte, que eu respondo. E tenha a vida de seus sonhos, a vida de liberdade, né? Eu não estou falando aqui da questão financeira, que isso eu vou explicar também como é que funciona. Mas eu estou falando em você ser dono do seu tempo, que para mim é a coisa mais cara que nós temos, que não volta mais. Então é isso galera, fiquem com Deus, forte abraço e até a próxima.